Aventuras com os Prats Digam adeus pras suas mãezinhas Um ataque do Zack Ele os pegou bem debaixo do nosso nariz Não é certo roubar filhotes de suas mães, sabia? O que ele vai fazer com eles? Tchauzinho Eles nunca mais esperam vocês O Zack é pior que uma nevasca ártica E como é que a gente vai alcançar aquele barco super turbinado? Ah, nos movendo como os animais se movem Isso, correndo como um urso polar Nadando como uma morsa Temos que ativar os super trajes animais É um bom jeito de fazer isso Legal, poder da morsa Tô ferrado Como é que eu vou tocar no urso que está querendo me comer? Problema seu, mano, não meu Tenho que ir Espera aí, ursa Eu já tô indo Bobby Você tinha que ser tão branco Droga de camuflagem Bobby Te peguei Eu preciso do seu poder de urso polar Agora Dá força de um urso polar com garras fortes pra agarrar E parar de escorregar E parar de escorregar Deu certo Opa Temos que tirar esta árvore daqui Nesse ritmo Nunca vamos conseguir antes da enchente chegar Algum problema? É Pode dar uma mãozinha? Não, mas posso dar uns dentes Vejam isso Nossa, super trajes animais Legal Agora podem resolver este problema Como os castores Obrigado, Aviva Nós vamos fazer um dique A prova de enchentes Uma lontra O único predador que pode penetrar na fortaleza do castor Às vezes eles invadem a toca e pegam os filhotes Mas o galho e o espeto estão lá Um castor pode nadar bem rápido, mas nem tanto Ele nunca vai chegar lá a tempo Um peixe conseguiria Ótima ideia Ativar Eu vou distrair a lontra enquanto você não chega Oi, lontra Não prefiro comer um peixinho bem gostoso? Aposto que aquela lontra nunca viu um castor gigante antes Ativar Ah, demais Martin, por aqui O que acha desses dentões, hein? Valeu, meu irmão Não foi nada Bom trabalho, minha equipe Os filhotes estão salvos, mas a enchente já está chegando E perdemos muito tempo É, ainda temos que consertar o Dick Nós o quebramos e vamos consertá-lo com o poder do castor Ao resgate animal Tartaruga, Cris, chamando o câmbio Ah, olá, belas adormecidas Bem-vindos à primavera Aviva, cadê a Donita? Eu não sei Estive ocupada instalando a programação de borboleta nos trajes Pelo que sei, ela estava viajando pelo Ártico Ela nunca encontrará a floresta secreta Bem, se isso é nunca, o segredo já era Oh, não Podem usar os trajes, estão prontos Estamos a caminho, vamos encontrá-la Tim, teletransporte Peguei Peguei Ativar Modo lagarta, não Ah, sim, está bem melhor Agora dá para voar Cris? Ah, essa não Modo crisálida Poder da borboleta Isso aí Ao resgate animal Lá estão eles Meninos, peguem os discos Isso, texugo Ah, eu fiquei com um passarinho Ah, é Ao resgate animal Nossa, que legal Esse é o super traje animal mais maneiro de todos Bom, pelo menos eu tenho olhos de águia Vamos ver Eu sou um Boca Grande Bom, onde eu ficaria? Hum, parado em um lugar onde eu visse a minha presa Isso onde eu pudesse vê-la, mas não sendo visto Talvez aqui Ah, uau Que bela axigã de Boca Grande Olá Eu vou fazer cócegas aqui embaixo Hã? Um cadume de rolinhos Nossa Você é o maior axigã de Boca Grande que eu já vi E o mais faminto Do jeito que engoliu aqueles rolins Eu vou te chamar de Bocão Toca aqui Valeu pela força Ativar super traje animal Morten Eu ganho algumas e você outras Finalmente, como está funcionando? Está ótimo, eu posso me mover pela água contraindo um músculo É, ele é hidrodinâmico Suas formas são perfeitamente projetadas para deslizar na água Mas eu estou me sentindo meio estranho Eu senti um cheiro Eu ouvi um som Você deve ter instalado poderes demais naquele traje, a viva O Martim entrou em um estado de caçador em trance Que lindo Suculento Gostoso Ele mordeu E é bem grande Nossa, eu fui misgado Aquele sim, é um axigã de Boca Grande Devia ter visto antes de almoçar Mantenha a linha esticada Isso, muito bem Chris Cratch, o que está fazendo aqui? Logo vai saber Não peca aquele peixe Que tipo de axigã é esse? É o Martim Com poderes de peixe De quem é essa caixa? É minha Eu sou o Gavin Belo equipamento, Gavin É, aquele anzol parece incrível mesmo Eu peguei um axigã de Boca Grande com ele Foi assim que eu consegui isto É o terceiro lugar Passei o verão inteiro pescando Talvez na próxima vez eu ganhe o primeiro Olha, pelos peixes que acabou de pegar Você vai conseguir Oh, Gavin, quer pegar axigãs de Boca Pequena? Sim, claro Se deixarmos um cardume deles Podemos pescar muitos E sabemos onde encontrá-los Porque estamos pensando como os peixes Pescar não é só fisgar, entendeu? É também aprender sobre os peixes E todas as coisas interessantes que fazem Olha só Os pequenos gostam de se esconder entre as pedras Eles se sentem mais seguros entre objetos submersos Coloquem o barco bem aqui em cima Oi, piscadinha E aí, o que foi? Tá perguntando pra ele o que foi? É só pra quebrar o gelo Relaxa O que temos que fazer é ver como ele pisca e copiar isso Pisca 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 Conseguimos Nós falamos vagalumês Temos que garantir a precisão da duração e do padrão do ciclo Ah, sem problema, eu já entendi Acho até que eu tô pegando um pouquinho do sotaque Pisca 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 Como é que vai o disco de vagalume? Só preciso gravar no disco a bioluminescência Uau Você descobriu a fórmula da bioluminescência assim, fácil? Bom Houve só um pequeno contratempo É, este contratempo Desculpe, Jimmy Mas sabemos que o vagalume ou pirilampo mistura duas substâncias químicas A luciferina e a luciferase Com oxigênio dentro do abdômen pra gerar luz É como eles fazem e como vamos fazer também Excelente, vamos resgatá-los Calma, ainda não A gente pode imitar o padrão do pisca-pisca deles Mas ainda não sabemos se os vagalumes irão nos seguir Ah, vai dar certo Eu vou entrar lá como vagalume e vou livrá-los da prisão Uma grande fuga em massa Nenhum Discos prontos Olha só, um pica-pau-bico de marfim O quê? É mesmo? Pode ser o último do mundo Parece que vamos fazer um resgate animal do meu jeito Acho que temos que estudar mais esses vagalumes Pra conseguir atraí-los para longe da Donita Copiando seu padrão de pisca-pisca É isso aí Me encontre lá quando estiver pronto Ativar poder do vagalume Vou arrasar Eu tô voando Márquim, cuidado Eu tô legal, gente Eu vou salvar o planeta com o poder animal Ai Por que não abriu? Acho que você é pequeno demais pra ativar a porta automática Valeu, irmão Eu sabia A Donita voltou pra sua mansão nas montanhas Estarei bem atrás de você, mano Quando o segundo disco ficará pronto? Vou precisar de uns 30 minutos Preciso reiniciar o sistema antes de instalar E isso me dá tempo de testar o padrão para ver se você o seguirá Luciferina mais luciferase mais oxigênio é igual A luz Segura firme, Chris Rá Vou ficar do tamanho normal Quanto mais eu brilhar, mais vagalumes vou atrair Ao rescate dos vagalumes